Fala minha rapaziada, como é que são vocês tão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre Paulinho Paixão Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre DJ Ives Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida Francisco de Paula Moura, popularmente conhecido como Paulinho Paixão ou Rei do Coladinho Nasceu no ano de 1977 na cidade de São Miguel da Baixa Grande no Piauí Ele que veio da roça criado na fazenda São Luís, passou sua infância ouvindo músicas sertanejas na Rádio de Pilha Onde foi despertando um grande interesse pela música Na época suas grandes inspirações eram a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano E como na roça não tinha muita diversão para passar o tempo Ele começou a compor e não imaginava ele que suas composições logo mais iria ganhar o Brasil E no dia 3 de abril de 2020, o cantor Paulinho Paixão morreu após sofrer dois acidentes em menos de três horas no Piauí Mas quem foi Paulinho Paixão? Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, pra você falar sobre Paulinho Paixão é um grande desafio Até porque foi um cara que contribuiu muito para a música nordestina Não só compondo, mas também cantando Então, hoje pra mim é uma grande honra estar falando sobre esse cara Que eu era super fã e até hoje continuo muito fã ainda Pra mim, uma das grandes surpresas que eu fiquei muito triste foi quando eu fui lá no Instagram Eu fui em busca do perfil dele e não encontrei Até porque eu queria que o perfil dele estivesse na ativa Acho que não só eu, como outros fãs do cantor também Até porque é para nós relembrarmos mais quem foi Paulinho Paixão Mas enfim, se caso a família achou que isso foi melhor Então, se eles acharam, então foi melhor pra todo mundo Mas enfim, uma grande curiosidade de Paulinho Paixão É que ele começou a compor quando ele ainda era criança E para a surpresa de várias pessoas, quando ele começou a compor Ele não tinha nenhum tipo de experiência com a música Ele não tinha estudado música Não sabia de notas musicais Nem sequer sabia tocar um instrumento Então ali, ele começou a compor Inspirado no seu dia a dia na roça Porque para vocês que não sabem Ele passou toda a sua infância na roça Então ali, ele convivendo com aquelas coisas na roça Ele foi compondo e foi escrevendo seus primeiros versos E segundo ele, as melodias vinham naturalmente Para vocês verem o grande talento que esse cara tinha com a música Seu primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar Foi teclado aos 15 anos de idade E nessa época, o grande sonho de Paulinho Paixão Era dar sim uma vida melhor para a sua família E tocar na praça pública de sua cidade Algo que ele conseguiu fazer logo após ele começar a cantar No início, como eu falei anteriormente Paulinho Paixão começou a cantar Inspirado em grandes nomes da música sertaneja E da música brega como Zezé de Camargo e Luciano Como vocês sabem, você que é da roça, assim como eu e Paulinho Paixão também foi da roça Lá no início, cara, ele começou a ouvir suas primeiras músicas Ouvindo nas rádios, na rádio de pilha Aqueles radinhos que tinham aquela pilha Uma grande curiosidade lá em casa também tinha algum desses rádios Que na minha época não tinha energia Então ali ele começou a ouvir suas primeiras músicas E foi ali que ele foi se inspirando em grandes cantores E começou a fazer as suas composições Logo depois, em busca de uma vida melhor E em busca de expandir o seu trabalho Paulinho Paixão se mudou para Fortaleza Onde ele passou por alguns grupos e começou a fazer alguns bazinhos E na época que Paulinho Paixão se mudou para Fortaleza Lá ele conheceu vários artistas Inclusive Simone Simaria Que na época fazia parte da banda Forró do Moído Que era da atriz Interterimento E ele quando conheceu Simone Simaria Juntos ali eles fizeram algumas parcerias E até que Simone Simaria apresentou ele para as pessoas da atriz Interterimento Onde ele começou a fazer suas composições para todos os artistas da empresa E aquela era a grande oportunidade que Paulinho Paixão tinha Para realmente mostrar o seu trabalho Onde na atriz Interterimento Grandes artistas regravaram suas composições Como eu falei, Simone Simaria que era do Forró do Moído E também o Aviões do Forró já chegou a gravar algumas de suas composições Que eu vou falar posteriormente para vocês Logo depois em busca também de outra vida melhor ainda do que ele já estava vivendo em Fortaleza Em Fortaleza ele não estava vivendo aquela vida das melhores e das melhores e das melhores As suas composições já tinham chegado em várias pessoas Mas o que Paulinho Paixão queria mesmo de verdade era ser intérprete As pessoas passarem a conhecer ele cantando e mostrando sua voz para o público E quando ele se mudou para São Paulo ele conheceu várias pessoas Assim vários artistas nordestinos como Frank Aguiar, Francis Lopes, entre outros Onde esses artistas sem sombra de dúvidas lhe deram uma grande força Gravando também algumas de suas músicas E regravando também algumas de suas composições Que já tinham feito sucesso na voz de outros cantores Posteriormente Paulinho Paixão passou a morar em outros estados fazendo alguns shows E só no ano de 2010 é que suas músicas chegaram até o público No ano de 2010 foi onde Paulinho Paixão estourou de vez cantando Onde ele emplacou alguns hits como O Alô, Eu Canto, Eu Bebo e Choro Que posteriormente também foram regravadas por outros artistas Inclusive por Léo Magalhães E falando sobre composições Eu separei algumas das composições de Paulinho Paixão Para mostrar aqui para vocês Porque como vocês sabem Grandes artistas que hoje fazem bastante sucesso Tem que agradecer muito ao Paulinho Paixão Por ter ajudado indiretamente ou diretamente em suas carreiras Entre esses artistas que regravaram as suas composições Foi o cantor Juan Santana A música Cabou, Cabou E outro artista que sem sombras de dúvidas Foi bastante ajudado por Paulinho Paixão Com suas composições Foi o cantor Léo Magalhães E Léo Magalhães não só gravou uma E nem duas músicas de Paulinho Paixão E sim várias E aqui eu separei algumas de suas composições Que ele regravou Entre elas estão a música Alô Eu Canto, Bebo e Choro por Você Atende Aí Onde Anda Meu Amor Entre várias outras que supostamente você conhece Outra música que fez bastante sucesso Foi a música Meu Amor Voltou Que foi gravada pela banda Bonde do Brasil E Léo Magalhães também regravou essa música Outra composição de Paulinho Paixão Foi a música Foi Amor Gravada por Ciel Rodrigues Um dos grandes cantores que nós temos no nosso Arrocha A outra composição de Paulinho Paixão Que fez um grande sucesso foi a música Volta Vai Interpretada por Simone e Simária Uma grande música A outra música também que fez um grande sucesso Inclusive na voz do próprio Paulinho Paixão Foi a música Choro Te Ligo de Novo E uma das últimas composições do cantor Que fez um grande sucesso Foi a música Nota 10 Interpretada por vários artistas Mas a música ganhou grande proporção mesmo Em nível nacional Foi na voz de Xande Avião Inclusive o próprio Paulinho Paixão Gravou essa música Cabral também gravou Entre vários outros artistas aí Que vocês já devem ter ouvido Vale a pena ressaltar Que a banda Aviões do Forró também Já gravou outras composições dele Que eu não citei neste vídeo Outra cantora também se eu não me engano Que gravou algumas das composições de Paulinho Paixão Foi Ivete Sangalo e Joelma Na época do Calypso Entre várias outras composições que fizeram sucesso Geralmente eu pesquisei só essas aqui Porque foi essas composições que fizeram bastante sucesso Não só no Nordeste Mas em todo o cenário nacional E Paulinho Paixão é um cara que merece muito respeito Pelo que ele contribuiu para o nosso cenário nacional Eu falo Nordeste Mas Paulinho Paixão não foi um artista só de nível de Nordeste Foi um artista de nível nacional Porque uma composição cara Quando a composição é boa Ela sempre vai fazer sucesso Inclusive teve até uma música dele Que Zé Vaqueiro regravou no seu último álbum O Original Pois é rapaziada E depois da composição Nota 10 aí que fez um grande sucesso Mas Paulinho Paixão Ele vinha se dedicando muito mais A sua vida artística Onde ele estava sendo empresariado Por Márcio Scholl E como eu falei para vocês No dia 3 de abril de 2020 Paulinho Paixão Veio a óbito Onde ele sofreu dois acidentes Em menos de três horas Na época cara Isso foi uma notícia muito triste Que tomou todos os fãs Seguidores Contratantes De surpresa Ninguém esperava aquilo que aconteceu Porque teve uma época Que Paulinho Paixão Ele ficou distante Digamos que da mídia Porém Ali nos anos de 2018 2019 2020 Ele estava se reencontrando No mercado novamente Com algumas músicas Que já estavam Emplacando aí Em todo o Nordeste Então assim Isso para mim Foi uma notícia muito triste Na época assim cara Eu fiquei Pô Fiquei sem imaginar Porque velho Eu sou um cara Que eu ouvia demais Paulinho Paixão Até hoje Ainda eu ouço Aquela música assim Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Mas quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Então assim velho Quando eu ouço essa música De Paulinho Paixão Eu me lembro muito dele Parece que ele fez essa música Já sabendo que ele ia partir Deste mundo para outro Porque a música É uma música Muito chocante É uma música Que nos emociona demais 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 Mas assim rapaziada Eu acredito que Paulinho Paixão Está em um bom lugar E suas composições Sempre ela vai ser tocada Porque são composições Que vão passar De geração Para geração E pode ter certeza Que Paulinho Paixão Deve ter outras composições Aí Escrita em algum lugar Que são composições Muito boas E eu gostaria muito De ver outros artistas Regravarem essas composições De Paulinho Paixão E não deixar Essas músicas morrer Porque essas músicas São muito top Cara O que falar da música Atende aí De que Léo Magalhães Regravou Alô Cara Várias outras músicas Que fizeram bastante sucesso Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários O que é que Paulinho Paixão Representou Para a sua vida Porque esse cara Foi um ícone Da música brasileira Gente Muito obrigado Por vocês nos assistirem Até aqui E eu espero vocês No próximo Então